Deixa seu like aí pra apoiar a volta do Lotus, a possível volta do Lotus, eu quero muito like nesse vídeo, muito like mesmo, vamos tentar bater mano, vou colocar a meta de 1500 likes mano, eu acho um pouco absurdo, mas se a gente conseguir bater 1500 likes eu vou ficar muito feliz, eu tenho certeza que a gente consegue, então é por isso que é tão importante vocês acompanharem as lives e ativarem o sininho aqui do canal velho, porque eu faço live testando o futuro Lotus, tá ligado? Futuro Lotus 2, sei lá, não sei ainda como é que vai se chamar, mas tá ligado? Eu já tô testando algumas coisas, já tô fazendo aí, abrindo pra teste e tudo mais, então acompanhem velho, se vocês não acompanharem, vocês vão sempre ficar aí nos comentários se perguntando, cadê Lotus, cadê não sei o que, se eu tenho projeto, mano, agora vocês já sabem aí, é só acompanhar que eu tô sempre avisando, tô sempre fazendo live aqui, atualizando vocês e tudo mais. Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez a gente já vai falar aí sobre o assunto que tá no título desse vídeo, que é o Lotus, né? E enfim, já vai deixando seu like aí embaixo, porque eu sei que esse é um assunto que muita, muita gente mesmo curte, então já deixa seu like, se inscreve aí se você não é inscrito, beleza? Beleza? Lembrando aqui que muita galera que assiste meus vídeos aqui não é inscrito ainda, então bora se inscrever, bora ajudar aí o canal, beleza? E não esquece também de deixar o like. E pra você que quiser saber mais coisas aqui do canal ou sobre mim, me segue nas redes sociais, sempre tão aí na descrição, beleza? E lembrando que a gente tá com a Tunados, que é o novo grupo que a gente criou aqui no Red Sky, o nosso novo clã, né velho? Que é a Tunados V2, né mano? Porque a Tunados V1 todo mundo sabe que já acabou, né? E é o seguinte galera, a gente vai tá então recrutando pra Tunados durante essa semana aí, vão se abrir as vagas aqui do clã da Tunados, né? E vocês vão poder entrar já aí, beleza? Então, se você quiser saber mais coisas e tal, deixa o sininho ativo aí pra você receber notificação de todos os vídeos e lives que eu for fazer, porque provavelmente o recrutamento vai ser em live, tá? A gente vai fazer stream recrutando a galera e jogando com a nova galera da Tunados. Então, deixa o sininho ativo, já comenta seu nick aí embaixo, que eu sempre tô de olho aí nos comentários e tal, pra ver a galera que mais tá ativa aqui no canal e a galera que tá ativa aqui no servidor também, ok? Bom, agora que eu já dei todos os avisos, vamos começar a falar aí sobre o título desse vídeo, né mano? Que é se o Lotus pode ou não voltar, né mano? Que é uma parada que muita gente me pede. E eu postei recentemente um vídeo aí sobre a... Recentemente não, né? Umas semanas atrás, eu postei um vídeo sobre a Tunados, falando o que tinha acontecido... Com a Tunados não, com o Lotus, né? Falando o que tinha acontecido, por que o servidor tinha acabado, o que tinha acontecido, se a gente tinha tretado, o que foi, qual foi o motivo e tudo mais. E muita gente entendeu o vídeo, né mano? E aceitou muito bem. Inclusive, muito obrigado pelo feedback naquele vídeo, né mano? Muita gente gostou bastante e tal, sentiu nostalgia do Lotus. E eu tenho uma boa notícia pra vocês e uma má notícia, mano. Referente a esse título, então, o Lotus pode sim voltar, tá ligado? Ele realmente pode voltar. É um projeto que eu queria que acontecesse. Não com o nome de Lotus, tá? Já tenham isso em mente. De nenhum jeito vai ter o nome Lotus. Meu Deus, meu Deus. A gente pode fazer... Meu Deus do céu, já é um hacker. Por isso que a gente precisa do Lotus, entendeu? Mas enfim, sim galera. O Lotus pode voltar, né? Como eu disse, talvez não com o nome de Lotus. Talvez não. É tipo, certeza que não teria o nome de Lotus. Porque dessa vez seria algo mais meu, tá ligado? Algo que realmente fosse criações minhas, coisas minhas. Porque eu sempre quis ter um servidor meu, tá ligado? Que eu pudesse decidir as coisas. Como vocês sabem já, né, mano? O Lotus tinha vários e vários donos. Então, esse era um dos problemas que tinha no servidor. Porque não é só um dono que tomava decisão, né, velho? Eram todos juntos e tudo mais. E algumas coisas a gente era um pouco privado de fazer, né? Justamente por conta disso. Não que seja um problema ou alguma coisa assim. Mas era algo que acontecia, tá ligado? E que se eu fizer um servidor só meu, isso não vai acontecer. Então, meu Deus, calma. Tem muita gente aqui. Meu Deus do céu. Beleza. Come maçã, come maçã. Beleza, beleza. E é o seguinte, mano. Eu já tava com um projeto, na verdade, de um servidor. Eu já tava fazendo. Mas, acabaram que... Do nada, decidiram me remover do processo, né? E acabou que eu, basicamente, não tenho um servidor mais com projeto, né, velho? Tipo, eu já tinha o projeto do novo servidor que eu ia lançar. Mas também não ia ser uma parada 100% minha e tal. Então, foi até bom que não deu certo, tá ligado? E como eu não tinha nem contrato, eu posso falar aqui de boa, tá ligado? Pra vocês que eu realmente ia fazer alguma coisa. Mas, não deu, né? Vamos repiscar aqui? Mas eu combei bastante. Eu não tenho vida pra combar o cara. Beleza. Não tenho vida. Não tenho vida. Eu não tenho vida. Enfim, galera. Eu acho que deu pra entender já aí. E... É isso aí, mano. Basicamente, então, temos projeto sim de servidor. Eu quero lançar coisa nova. Só temos que esperar dar certo as coisas, né, mano? Tipo, eu já tava com um projeto que ia dar certo. Mas... Ai, como eu falei. Acabou que no final deu errado. Me tiraram do projeto. E... Ah, achei que a minha enderp não ia funcionar, velho. Meu Deus. É... Enfim, é pra isso que a gente precisa do Lotus, né, mano? Pra ter um servidor que funcione as coisas. Por mais que funcionou a minha enderp, tá naquelas, tá ligado? Funciona quando quer que o Lotus... O Red Sky... Ó, já tá até confundindo. Mas, enfim... Ahn... Quero sim lançar servidor. Quero sim fazer uma parada da hora. Não sei como que vai ser, tá ligado? Porque, como eu disse... É... O projeto que eu tinha de servidor era mais ou menos numa pegada meio Lotus. Mas... Como deu errado, né, mano? Eu pretendo fazer algo um pouco diferente. Dar uma inovada aí. Assim como o Lotus foi uma inovação, eu pretendo inovar no próximo servidor também, né, velho? Porque a gente tem que evoluir. Evoluir as nossas mentes. E o cara vai me matar, velho. Por que que eu tô tomando tanto dano hoje, hein? Eu não sei porquê, velho. Hoje eu tava jogando na live do RIG e tal. E, mano, tava... Tô tomando muito dano, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, não, tio. Tô tomando muito mais dano que o normal. Aê, boa. Matei. Nice. E o cara, tipo, tava com a mesma armadura que eu. Nem faz sentido, tá ligado? Mas tudo bem, né? Ah, ele tava com poção de força, talvez. Pode ser? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tudo bem. Ahn... Vamos lá, então, pro meio. E let's go. Vamos trocar aqui. Boa. E vamos que vamos. Ahn... Últimos dois caras aqui. Já vou pegar esse daqui. Beleza, já foi. Agora só falta você, amigo. Eita, o cara tá cheatado. O cara tá cheatado? Ele tá cheatado. Tá botando no bloco até, mano. Ele tá cheatado. Ah, não, não tá, não. Acho que é só lag. Sei lá, mano. E, enfim, eu tô realmente empolgado aí com começar os projetos do servidor, né, mano? Pra quem acompanha as lives sabe que a gente já tem um servidor. Que é um servidor que eu tô testando algumas coisas. Tô testando alguns plugins. Testando algumas funcionalidades. De ter um servidor só meu. Então, é por isso que é tão importante vocês acompanharem as lives e ativarem o sin aqui do canal, velho. Porque eu faço live testando o futuro Lotus, tá ligado? O futuro Lotus 2. Sei lá. Não sei ainda como é que vai se chamar, mas... Tá ligado? Eu já tô testando algumas coisas. Já tô fazendo aí, abrindo pra teste e tudo mais. Então, acompanhem, velho. Se vocês não acompanharem, vocês vão sempre ficar aí nos comentários se perguntando. Cadê Lotus? Cadê não sei o quê? Se eu tenho projeto, mano. Agora vocês já sabem aí. É só acompanhar que eu tô sempre avisando. Tô sempre fazendo live aqui. Atualizando vocês e tudo mais. E tá realmente bem legal. Obrigado a todos que estão acompanhando as lives, mano. Desde que eu voltei, eu achei que eu não ia conseguir pegar o mesmo número de pessoas e tudo mais. Achei que ia dar uma bela de uma decaída nas lives. No início foi assim, né? Quando eu tava voltando. Mas agora vocês já conseguiram estabilizar bastante. E, mano, a gente tá pegando muita gente nas lives. E tem muita gente que já testou o novo servidor que eu tô pra lançar, né? E ficou bem legal. Ficou bem bacana. Deu tudo certo nos testes. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque testes são testes. Tem bugs ainda. Mas, enfim. Esse servidor que eu faço em live e tal. Ele é um servidor de teste. Esse não vai ser o servidor principal, tá ligado? Servidor que eu vou lançar, lançar mesmo. Mas já é algo, tá ligado? Já é um servidor pra nossa comunidade. Pra nossa galera, tá ligado? Só de jogadores que acompanham aqui o canal. Mano, cadê o último cara, velho? Sempre tem um perdido que não vem pro meio, tá ligado? Que fica moscando por aí. Olha lá ele, ó. Olha lá o perdido. Esse dali é o tal do perdido, galera. Vamos lá pegar ele, beleza. Já joga enderpew ali? Quer nem saber, fi. Quer nem saber. Opa. Ah, ele é do machadinho, velho. O cara tem o kit do machadinho, velho. Tá, a gente tem que cuidar com esse cara, mano. Joga regen. Beleza. Ah, vai vir, vem, 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 vem. Vem, amigão. Vem, amigão. Olé. 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 Já era. Nossa senhora, eu não sabia que tinha esse buraco. Como que eu ia saber? O cara morreu pro fogo. Let's go. E ainda me chamou de Easy. Cara, o kit do machado e ainda me chamou de Easy. Não faz nem sentido isso, tá ligado? Mas basicamente é isso então, galera. Eu realmente fico feliz aí que tem uma boa galera que ainda quer o Lotus, quer saber novidade de Lotus e gosta dos servidores que eu faço, tá ligado? Gosta do nosso modo aí de fazer servidor. E relaxa que o servidor que eu for lançar, mano, se eu for lançar algum servidor, como eu já falei, eu tenho ideia sim, eu tenho projeto sim, e eu só vou lançar quando tiver no nível Lotus, tá ligado? Aquela qualidade assim que vocês vão falar, meu amigo, como que esses caras pensaram nisso? Vocês lembram, mano? O Lotus tinha muita coisa de diferente, velho. Não era só por ser o meu servidor, mano. A gente tentava ao máximo deixar o servidor maneiro pra todo mundo, velho. A gente fez sistema de você conseguir até VIP, velho, por aplicativo no celular, tá ligado? Porque a gente realmente queria que o servidor fosse justo e legal pra todos, mano. Então a gente se dedicava pra fazer uma parada monstra pra vocês. Vocês podem ter certeza, mano, absoluta, que se eu for lançar um servidor, eu vou me dedicar tanto quanto era no Lotus, tá ligado? Vai ser uma parada tão da hora quanto era no Lotus. Isso vocês podem ter garantido aí minha palavra, tá ligado? Já vamos pegar esse maluco aqui? Valeu, amigo. Isso, joga enderpeel mesmo, joga, joga enderpeel, joga enderpeel, joga enderpeel, joga enderpeel. Não, 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 não. E aí, cara? Tá sem vida, amigo? Valeu. É nóis, tamo junto. O cara tinha capacete, calça encantada, bota encantada. Nice! Do demais. Beleza, faltam só dois players e let's go. Já vamos pegar esse daqui. É o top kills. Com duas kills o cara já tá com a espada encantada, se pá. Duas kills eu acho que ele já encantou a espada. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Vai, enderpeel! Cadê? Meu amigo, essa enderpeel que demora, velho. O que que acontece com a enderpeel desse servidor, velho? Não entendo esse delay. Mas beleza, vamos pro meio. Ah, o cara vai querer me focar, né? Óbvio. Óbvio que o cara vai querer me focar. Óbvio que o cara vai querer... Ah, não. É sério. Não. Ai, pelo amor de Deus. Ah, mano. Eu fui teleportado porque... Enfim. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado aí, mano. Fiquei bem feliz de gravar esse vídeo. Eu tava já ansioso pra soltar esse vídeo há muito tempo. Porque eu realmente queria ter gravado ele antes, tá ligado? Realmente queria falar pra vocês. Porque as lives estão bem legais. Os projetos estão bem legais. Então, a gente tá fazendo, sim, bastante coisa aí pra lançar logo de uma vez um servidor pra vocês. E vai ser um servidor que eu tenho certeza que todos vão gostar, beleza? Então, deixa seu like aí pra apoiar a volta do Lotus. A possível volta do Lotus. Eu quero muito like nesse vídeo. Muito like mesmo. Vamos tentar bater, mano. Vou colocar a meta de 1.500 likes, mano. Eu acho um pouco absurdo. Mas se a gente conseguir bater 1.500 likes, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho, mano, certeza que a gente consegue. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí embaixo. Ativa o sininho aí no canal, beleza? Se segue lá nas redes sociais que lá eu também aviso quando eu vou fazer live, beleza? E tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau!